Música Cristina Ferreira sempre apostou em vestidos elegantes e ousados para dar cara ao programa Abre aspas, a tua cara não me é, é S-T-R-A-N-H-A, fecha aspas, da TV Leia ainda, data-se cansada, Cristina Ferreira adormece em pequeno estúdio Este sábado, dia 30, não foi exceção e surgiu ao lado de Manuel Luiz Golcha com um look que está a dar que falar Vestida de preto com mangas brancas e compridas, a apresentadora revelou que este é um dos vestidos mais bonitos que vestiu em toda a sua vida Abre aspas, este é um dos vestidos mais bonitos da minha vida P-E-R-F-E-I-T-O, fecha aspas, escreveu Cristina Ferreira no Instagram, dando referência à obra da estilista espanhola Isabel Sanchez Como habitual, Cristina partilhou o look nas redes sociais, no entanto não houve consenso por parte dos seguidores Muito elogiaram a escolha da apresentadora, no entanto há quem o tenha criticado de forma clara Abre aspas, ONG, se a perfeição existe chama-se Cristina F-E-R-R-E-I-R-A, fecha aspas, abre aspas Para mim, é sem dúvida um dos vestidos ou o vestido mais espectacular, fecha aspas, ou abre aspas, muito elegante, fecha aspas São alguns comentários positivos Outros discordaram e referiram, abre aspas, gostos são gostos, não se discutem Mas para mim é o vestido mais feio que vi até, H-O-J-E, fecha aspas, ou abre aspas Para mim é horrível numa mulher tão linda e E-L-E-G-A-N-T-E, fecha aspas Fotos, reprodução Instagram